Eu quero entender até onde é importante a gente, ou até quando, a gente deve entender, fazer, participar, contribuir. Onde estava conversando com um amigo, uma pessoa importante, sobre envelhecimento. Fiquei surpreso sabendo da doença que ele tem há muitos anos. Ele está ativo, isso é fantástico. Mas, a gente, ele está lúcido. E é isso que me preocupa, a lucidez. A gente vai colecionando gafes, besteiras, virando a pessoa desagradável. Mas, a idade também significa colecionar experiências. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, manter a lucidez, na terceira idade, quarta, quinta, sexta, isso deve ser registrado e, se possível, transmitido. Essa é a minha principal preocupação. Acho um tremendo egoísmo. As pessoas ficarem, se manterem fechadas. Pode ser que elas não gostem das ideias que têm, ou falta amor próprio, ou tenham raiva da humanidade. Dá vontade de ter, né? Para combater isso, eu tomo aproximar-se. Já fiz, já fui, passei uma fase aí de super agressividade. Mas, a gente deve dar, fazer tudo que está ao alcance. a nossa, a favor da humanidade. Afinal, a sobrevivência dela depende da lucidez de todos nós. Ah, tudo bem, a gente pode morder a língua. Mas, para isso, democracia, liberdade, né? A tecnologia, a tecnologia, tudo isso forma um conjunto essencial à dignidade humana. A tecnologia viabiliza acessos. Eu estava vendo, acompanhando um seminário dos Vox, e foi muito falado, tal de podcast, podcast, pode, caixa, sei lá, até o sotaque às vezes atrapalha a compreensão. Tem que olhar no Google aí direito. Então, há... Nós temos arquivos colossais. Para o nosso diletantismo, simplesmente, não. O fundamental é aprender e transmitir, educar, orientar e ser educado, aprender a enfrentar isso tudo. Até a mídia está evoluindo de uma maneira colossal, a mídia formal. Há algumas emissoras, noticiárias... A comercial tem sempre o problema da dependência do patrocínio e depender de ibope, né? de estatísticas, data, papers, né? Porque os patrocínios, os patrocinadores, justamente sustentam essas emissoras para vender seus produtos, nem sempre recomendáveis. Muitos são o contrário. Até eu me divirto, porque você vê escândalos. E depois, propaganda das empresas que provocaram isso aí. Algumas não viabilizam isso, como é o caso do incêndio do hospital no Rio de Janeiro, um absurdo. Onde é que estava a engenheira de segurança? Esse hospital tinha engenheiro de segurança? A brigada, normalmente, é formada por leigos. Mas a engenharia de segurança, as corporações de engenharia, de médicos, até... As corporações e as agências reguladoras, como é que deixaram aquilo de novo no Rio de Janeiro, né? Aconteceu. O Rio está virando uma enciclopédia de problemas impronunciáveis, vou dizer, absurdos. E que envergonha o Brasil. Afinal, o Rio é uma cidade lindíssima. Só precisa tomar juízo. Mas a velhice é isso, gente. É, nossos grandes líderes estão velhos. Estão envelhecendo com todos os vícios que adquiriram ao longo da vida ou que permitiram a eles serem o que são. É difícil mudar, mas a gente precisa acreditar na juventude. A nossa esperança está por aí. Não exatamente em velhos, como eu sou, que podem estar dizendo besteiras. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.